O Procon Assembleia começou hoje uma ação de renegociação de dívidas. A intenção é reduzir juros e multas em até 70% de consumidores endividados. Em 2013, Fauzia Paiola fez um empréstimo. Após alguns meses, renegociou a dívida. Mas os altos juros continuaram. Só que na proposta não aconteceria mais a dívida em contra-cheque. Só que eu estava pagando a parte no boleto e ainda continuou acontecendo os descontos no contra-cheque. Então eu não achei justo, eu achei que parei de pagar os boletos, fui procurar a polícia, procurar tudo porque não conseguia falar com ninguém da empresa. Para ajudar pessoas como Fauzia, o Procon Assembleia realiza a ação de reconciliação. Essa renegociação é realizada dentro do setor de conciliação, é feito um termo de audiência, de conciliação. E esse termo é encaminhado para o judiciário, onde será homologado pelo juiz. E caso uma das partes não cumpra, a outra parte pode executar de imediato. A ação que vem beneficiar de forma direta os consumidores. O consumidor fica livre com seu nome na praça, ele pode adquirir novos produtos, fazer novas compras. Isso também nós iremos fomentar a economia local. Mesmo sendo um número baixo de consumidores que irão fazer essas renegociações, mas eles vão ficar com seu orçamento livre, vão conseguir pagar suas dívidas através de uma intermediação do Procon da Assembleia Legislativa. Então isso é importante, tirar o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito e fazer com que ele possa consumir mais, fazendo assim um incentivo a mais ao comércio local. Com a ajuda do Procon, agora a Fáusea sabe qual caminho seguir. Me orientou de forma correta, já que não deu para resolver o problema agora, me orientou a procurar um advogado. Então vou ter que procurar um advogado para resolver isso. Porque estou me sentindo pesada. Consumidores que se sintam prejudicados também podem solicitar ajuda. Primeiramente o consumidor pode procurar o fornecedor, falar que ele quer participar dessa ação de renegociação de dívidas. Lá o fornecedor irá fazer uma proposta e caso ele não aceite essa proposta, ele pode procurar o Procon. Ou até mesmo vir diretamente no Procon, que nós iremos intermediar essa dívida com o fornecedor. Iremos tentar tirar os maiores juros possíveis dessas dívidas do consumidor e estender em parcelas que possam caber dentro do seu orçamento familiar. As negociações seguem até o final de agosto.